E aí, já vai. Ah, não. Você sabe que horas são? Sei. Gilda, e se eu voltasse pra casa? Como é que é? É, é, quer dizer, sem compromisso, não é apenas pela família. Sem compromisso quer dizer que você vai continuar namorando todo mundo por aí? Ah, que é isso, que é isso, Gilda. Você sempre quis que eu voltasse pra casa. Tudo bem, vamos fazer uma experiência. Olha aqui, João, sabe, eu estou exausta, eu tive uma noite infernal. Agora, do fundo da minha irritação, do fundo do meu cansaço, eu vou dizer N-A-O-T, o ponto de exclamação, não. Tá bom, tá bom. Então, eu espero que amanhã, quando você estiver mais descansada, você mude de ideia. Nunca. E onde é que você vai? Eu vou dormir no quarto do Santiago. Negativo. O William vai passar uns dias por aqui, e eu não quero saber de ex-marido desfilando de pijama aí pela sala. Não, senhor, pode ir embora. Rua. Eu não vou sair daqui. E agora eu quero ver quem vai ter peito de me tirar daqui, tá bem? Só essa noite, entendeu? Só essa noite. Só essa noite, entendeu? Só essa noite. E aí, menina, dona Paula, a senhora precisa de alguma coisa? O que você está fazendo daqui nessa hora? Porque não foi dormir. Só estava dando uma arrumadinha na sala. É. Mãe, só vim ver se está tudo fechado. Tá. Está tudo fechado, senhora. Então vá dormir, porque isso não é horas. Três horas da manhã é ficar arrumando a sala. Que absurdo. Vá dormir. Cláudia, o que é? O que está acontecendo? O que você tem? O que foi? Sua vó. O que foi? O que foi? Respira fundo. Respira fundo. Seja direito. Respira fundo. Está doendo a noite? Está doendo. Eu vou morrer. Não, não tem nada disso. Não vai morrer coisa nenhuma. Não é nada disso. Calma, calma, meu Deus. Fazer com que ela não seja o que é da criança. Meu Deus. Espera aí. Calma. Me promete. Por quê? Me promete. Se eu morrer, protege a minha filha para mim. Que bobagem. Você não vai morrer. Espera um pouquinho que eu vou chamar o médico. Eu vou chamar o Jorge. O Jorge está em casa. Eu vou chamar. Tá? Não. Não, Jorge, não. Não. Não, eu não quero o Jorge, não. Só o doutor Fontana para mim. Mãe. Meu chão. Só o doutor Fontana. Não quero o Jorge. Não quero. Mãe. Mãe. Não sabia para ver como é que a Cláudia está. Não, não, não. Eu não quero aumentar a tensão nervosa em que ela está. Mas, vovó, eu sou médico. Eu sei, Jorge, mas ela disse que não quer. Ela pediu expressamente, queria que chamasse o doutor Fontana. Tudo bem. Alô? Alô? Da onde fala? Sua loura andou me fazendo perguntas. Que perguntas? Queria saber se a gente tem algum ponto. O que foi que você disse? Mandei ela falar com você. Nunca falei nada para ela, ouviu? Nunca. Ela deu a entender que eu não tinha segredos com você, disse que eu podia me abrir. Nada bem que você não se abriu com ela. Então quer dizer que tem coisas que você não abre para ela? Mas ela não é sua noiva? Você não vai se casar com a loura, Jorge? Essa loura tem nome. Eu não admito que você fale assim, com essa vulgaridade. Se eu tivesse pai rico, seria mais fina que ela. Mas não teve. Olha, vamos parar com isso que eu já estou perdendo minha paciência. Você está assim porque a Cláudia está passando mal e nunca te quer no quarto? Eu não estou assim porque ela está passando mal. Eu estou assim porque o doutor Fontana está lá. Ela não doou todo o chá. E se ela morrer, Jorge? Quem vai para a cadeia? Eu ou você? Ela não vai morrer. Sabe por quê? Porque não é esse o meu desejo. O meu único desejo é interromper essa gravidez. As contrações continuam, Cláudia? Acho que não. Quase não dói mais. Eu dei aquele antispasmódico que o senhor havia recomendado. Sei. Voltou o sangramento. Essas contrações, de repente. Mas o Motauri havia me dito que estava tudo sob controle. O que terá causado isso, Cláudia? Eu não sei. Eu não sei, doutor. Eu só me levanto para ir ao banheiro. Eu não sei. É, não. O senhor parece preocupado. É grave. Eu ainda não sei, dona Paula. Será que não é melhor avisar o Lucas? Não. Não, não, não. 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 Obrigado.